Classificação merecida do Corinthians e emocionante, que agora vai pegar o São Paulo nas semifinais da Copa do Brasil e se liga na reação do craque Neto nos gols do Corinthians. E o Roberto também ficou bastante emocionado em entrevista pós-jogo e comentou sobre o gol e a classificação. Você fazer o gol da classificação, queria te ouvir, queria ouvir a emoção que você está sentindo agora. Cara, primeiramente agradecer a Deus, meus companheiros, minha família, que estão sempre comigo, sempre me ajudando pra caramba, me fortalecendo fora de campo. A gente sabe que jogar no Corinthians é uma responsabilidade muito grande. Eu creio, creio que todos nós juntos agora, essa chave virou, o jogo virou. Acho que agora a gente merece muito essas vitórias e hoje foi um dia muito importante pra nós, infelizmente. A gente sofreu um empate, mas o time estava jogando muito bem, estava criando chances. Pude marcar meu gol ali, agradecer a Deus também. E nas penalidades ali, eu pedi tanto pra Deus que Deus nos honrasse. E como você disse, estava 2x0 pra gente, com meu gol, classificando o time. Mas eu tinha certeza que Deus ia me honrar essa noite, então só cladificar o nome dele sempre. E agora o clássico contra São Paulo, né? Com sofrimento de novo? Não, não. Agora trabalhar bastante. A gente tem muitos jogos pela frente ainda pra esse jogo, mas a gente vai se preparar muito bem. E agora o clássico contra São Paulo, né?